Alunos da Universidade Federal de Mato Grosso estão há sete dias acampados em frente à cantina localizada dentro do campus universitário, em forma de protesto devido à retirada da lanchonete que está no local há 37 anos. Vamos ver a reportagem de Luciana Gavira. Os sete dias de ocupação conta com aproximadamente 30 estudantes, 5 barracas, sofás e até uma cozinha. Trata-se de uma resistência contra a retirada desta cantina, que fica no setor de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso. Há uma semana atrás a cantina recebe um pedido de reintegração de pausa por parte da Polícia Federal. Aí a gente encontra o movimento naquela hora e viu que a gente podia deixar isso acontecer. Então a gente começa o processo de ocupação, para que eles não pudessem chegar da forma que eles chegam e retirar os trabalhadores do espaço. E daí a gente começa a consolidar as pautas que vão tocar o movimento e faz a gente permanecer daqui até hoje. Alain é o proprietário da cantina, um negócio familiar. Está instalada na universidade há 20 anos, mas na última semana ele recebeu de um oficial de justiça o pedido de reintegração de posse. No mesmo instante, quando eu recebi a intimação, eu procurei os estudantes do CA. Aí foi que eles começaram a mobilizar a turma inteira e foi decidido que nós íamos acampar aqui na terça-feira e esperar eles na quarta, que nós íamos fazer a corrente humana e não deixar ninguém invadir nada aqui. A reintegração é solicitada desde o ano de 2012, quando a universidade entrou com uma ação judicial na oitava vara federal de Cuiabá. Segundo consta no processo, a UFMT alega que a ocupação do espaço é irregular, já que os proprietários possuem um contrato direto com o diretório central dos estudantes, sendo que o correto seria o contrato, através de licitação direto com a universidade. A cantina do Pelé é a última que ainda se mantém sem a licitação com a instituição. E os estudantes querem o direito de decidir pela permanência do estabelecimento. Hoje a universidade é completamente deficiente de espaço de vivência. A outra cantina foi fruto de uma greve em 2010, aqui no bloco, onde o movimento estudante reivindicava espaço de vivência. Posterior, aquilo virou um espaço de cantina, onde os estudantes não usufruíam e estavam abandonados. Eu fui criado e nascido aqui, nascido e criado. Então não tem como, tudo na minha infância, tudo que tem lá em casa, tudo que nós conquistamos, nós conquistamos até hoje, vem fruto daqui. E não tem lógica nós de uma hora para outra abandonar e esquecer a história que foi gerada aqui. Não só por nós, mas por muitas e muitas pessoas que já passaram aqui.